Eu tô na merreca da vida aqui, mano. Você que sabe. Opa, senhor. Vou te tacar a cover, o Antônio. Antônio. Eu tô dizendo até que o João quer matar os negros. Eu tô bom, senhor. Beleza. Eu não acredito nessa. Matei um. Matei um. Entrei, entrei, entrei. Matei outro. Não entra na coronhada, não entra, cuidado. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Posso entrar? Positivo. Matei, mas já entrou na frente. Morri.